A cerimônia abertura é a terça-feira de semana e o posto administrativo do município de Lê. A cerimônia abertura é a presença de forma de linha e recinto de sede de suco de um ano da DR. O objetivo é o lançamento de sede de suco de um ano durante. Durante a citação de covid-19, a gente tem que fazer um soro, uma imprensa. Também tem que pagar o estado de emergência. A gente tem que pagar o estado de emergência. A gente tem que pagar o estado de 100 dólares por cada um. Também tem que pagar o estado de emergência. A gente tem que pagar o wären-se hoje em 2020. Também temos que fazer o lançamento de tia. Para ser velha, temos que ser velha a ser visona. Também inclui aldeia Sirhot e o território de Larrantoma. O processo é todo o país, o que é o rito. Mesmo comandade, se deve criticar, se deve merecer a duna parte da colher. e a minha intervenção, vice-primeira-ministra atual, ministra de Solidariedade Social na Inclusão, e a minha intervenção, vice-primeira-ministra atual, ministra de Solidariedade Social na Inclusão, ministra de Solidariedade Social na Inclusão, vice-primeira-ministra atual, ministra de Solidariedade Social na Inclusão, E a minha direita não vai dar durante a imprensa. E a situação covid-19. Um sentimento triste, eu estou contente, mas contente. E a minha idade, eu estou contente. E estou triste, mas agora eu estou com amor a Cira. E nunca deram Rona e Rabe. E hoje eu estou aqui, agora eu estou com a primeira vez. Cira Nebe ou em cima o ONA subsídio foi agradecer a parte relevante a Nebebele ajuda ao ONA povo e a situação difícil. Nibia Baruch, Dilma Suzete, GMN.